Oi gente, vim aqui de novo pra fazer o meu cabelo, como vocês podem ver ele tá bem ruim Ele tá, tipo, acho que ele tá pior porque ele tá sujo, mas ele tá, tipo, bem ruim mesmo Já passou bastante tempo que eu fiz, não lembro quanto tempo, mas eu não acho que eu consegui mostrar pra vocês como é que ele tá Ó, vocês podem ver que ele já tá meio ondulado aqui Ó, tipo, tem algumas partes que estão bem onduladas Aqui na franja principalmente, mas não vou conseguir mostrar direito pra vocês Mas ele tá bem ruimzinho, aí eu vim aqui fazer pra vocês, mostrar o processo e tal Eu tô com a cara meio inchada porque eu acabei de acordar, mas tudo bem, ok? Primeiro passo, luva Óbvio que você não quer queimar a sua mão, né? Vou pegar aqui a luva Aqui Pronto, ó, já coloquei a luva Agora eu vou colocar no pote Olha gente, agora tem até pincel Eu vou Pra pro ral, como sempre, a meia progressiva Vou colocar aqui, só na lá Então, ó, já coloquei a luva Aí agora a gente vai partir o cabelo Era melhor eu ter colocado a luva depois, mas tudo bem Eu reparto ele assim Bem de qualquer forma mesmo Gente, eu tô com essa xuxinha enorme Elástico, sei lá como se chama Porque minha mãe, ela perdeu a única xuxinha que eu tinha aqui em casa Eu não sei como some tanta xuxinha nessa casa Mas é horrível achar a xuxinha nessa casa Pelo amor de Deus Mas ok, né? A xuxinha é enorme Aí eu prendo Basta ele no meio Aí eu parto mais uma vez Deixar, tipo, bem pouquinho embaixo Tudo com a xuxinha só, tá? Pronto Aí a gente pentei agora Já tá penteado Não sei se vocês conseguem ver Agora Ah, gente, mas sério Vocês vão ter que acreditar em mim que tá bem enrolado Tá? Agora a gente vem Passando Passando O produto Aff, eu acho que eu não sei Passar com o pincel Gente, eu tô fazendo isso Pra Pra vocês conseguirem entender Que qualquer um pode fazer Porque é muito fácil É muito rápido Não é rápido, né? Eu tenho uma progressiva normal Mas é muito fácil Mas é muito fácil de fazer Tipo Qualquer um de qualquer idade Pode fazer Eu tenho 15 E faço sozinha Tranquilamente Tipo Seco, escovo Tudo sozinho A parte de pranchar É A parte de pranchar Pode ser Mais difícil Pra quem Não tá, tipo, acostumado E tal Mas aí você pede Ajudar alguém Ou tenta fazer Do seu jeito Só ter paciência mesmo, tá? Uma coisa que eu não tenho Mas A gente aprende Aí eu volto Quando tiver Com tudo Passado Pronto, gente Já passei Pelo cabelo todo Ó Como vocês podem ver Agora eu vou esperar Durante uma hora Uma hora e meia Assim, mais ou menos Pra tirar É Em questão De Coçar Gente, não tá coçando Tô sendo, tipo Bem sincera com vocês Eu não sei se é porque Eu já tô acostumada Com a progressiva Eu já faço Desde 2016 Então eu tô aí Cinco anos Fazendo progressiva Mas De qualquer forma Comigo não tá coçando Da primeira vez Que eu fiz Com a Prohal Também não Não coçou Não deu em nada, gente De verdade Eu tô sendo muito sincera Com vocês Mas Se der alguma reação Em vocês Em questão de coçar Ou ficar vermelho Aí pode ser Seu corpo Ou alguma coisa assim Mas de verdade Comigo Nunca coçou Nunca ficou vermelho Nem nada Então agora Eu vou esperar Essa Essa uma hora aí E voltar com vocês Pra lavar Secar E depois pranchar Ok? Pronto, gente Já foi Uma hora Passou até um pouquinho Porque começou a atrovejar Aí caiu luz aqui Do nada Do nada Começou a chover Aí minha mãe falou Pra esperar um pouco Parar essa Desalapejar E tal Pra tomar banho Aí tive que esperar Mais um pouquinho Aí deu tipo Uma hora e vinte Mais ou menos Mas Acho que nem tem problema Mas agora eu vou Lavar Aí eu vou Secar Aí eu mostro pra vocês Ah, em questão de quanto Tira de produto Gente, você tira Um, sei lá 80% De produto Porque É sempre bom Deixar um pouquinho Não tirar tudo Sabe? Aí eu Venho aqui Com o cabelo já lavado Pra secar Pronto, gente Já lavei Como vocês podem ver Já reparti Pra secar Tá aqui o secador Agora eu vou secar Então, gente Já sequei o cabelo Eu tô com esse rímel Pendurado aqui Porque Eu tô sem bob Aí eu preciso Tipo Modelar minha franja Tá ligado? Aí A gente tem que se adaptar Eu coloquei um rímel Com Um Um grampo aqui Pra segurar E tá rindo Né? O que você cai Aí agora eu vou colocar A prancha Pra Pra esquentar um pouco Meu Deus, tá caindo Pra esquentar um pouco Eu nem sei se isso aqui vai dar certo Com esse rímel Mas ok Pra esquentar Pra eu Pra enchar agora A gente pode ver Só sequei Ele já tá Liso Aí eu só vou Voltar aqui agora Quando tiver pra enchar Aí eu mostro pra vocês Pronto, gente Terminei de preenchar Já tá Já tirei o Bob Da franja Olha Olha isso Gente Olha isso aqui Ah E a franja Ela tá meio assim Curvada Porque eu não Pranchei Eu só fiz o Bob Pra modelar realmente Sabe? Pra ela deixar bem Do jeito que ela é Assim Mas olha Esse brilho Gente Olha isso Estou Chocada Deixa eu tentar virar Pra mostrar pra vocês De costas Não sei se vocês conseguiram ver Mas Olha Sério, gente Tá muito brilhoso Tipo Muito 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 Ele tá Muito Muito bom Olha Nossa Perfeito, gente Sério Aqui Aqui, ó Eu tenho isso pra dizer Tá Brilho Única palavra Única palavra que define Como o meu cabelo está agora É brilho Meu Deus Olha isso aqui Olha Nossa Uma salva de palmas Pro ral Incrível Então, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vou aparecer aqui de novo Deixe o seu like Se inscreva no canal Aqui de Luma E é isso Tchau Tchau